Você é tão acostumada O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou todo turpor É tão certo quanto o calor do fogo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo, eu participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tem graça Você sempre surpreende E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você me perguntar Eu digo sim Eu continuo porque a chuva não cai Só sobre mim Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha E participo do seu jogo, eu participo Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça Sem você não tem graça Eu já não tenho escolha 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 Obrigado.